Não é somente o coco que a Bahia dá A Bahia dá cacauá, tercestório já tem lá Dia de festa no senhor do Bonfim, é que se vê tudo de bom que a Bahia tem Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Não é somente o coco que a Bahia dá A Bahia dá cacauá, tercestório já tem lá Dia de festa no senhor do Bonfim, é que se vê tudo de bom que a Bahia tem Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Música Não é somente o coco que a Bahia dá A Bahia dá cacauá, tercestório já tem lá A Bahia dá cacauá, tercestório já tem lá Dia de festa no senhor do Bonfim, é que se vê tudo de bom que a Bahia tem Dia de festa no senhor do Bonfim, é que se vê tudo de bom que a Bahia tem Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Sei morena, chique, bonita, que facita, mas não dá seu coração a ninguém Música 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 Música